O reajuste no preço dos combustíveis já chegou no bolso do consumidor. Quem conseguiu, correu para abastecer o carro antes do aumento, que vale a partir de hoje. Em São Paulo, motoristas fizeram fila para abastecer antes que o preço nas bombas subisse. Encheu o tanque para aproveitar o máximo que puder essa semana, porque a gente já tem a notícia que vai aumentar muito mais ainda. O bolso do brasileiro, infelizmente, a gente vai sofrer as consequências. O GLP sobe de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, aumento de 16%. No caso da gasolina, o reajuste para as distribuidoras é de 18,7%. Para o diesel, o aumento é ainda maior, de 24,9%. Aquele aumento de 18,8% na gasolina deve chegar a menos da metade na bomba, algo em torno de 9%. Mesmo assim, vai ser um baita impacto, um aumento em 30 dias de aproximadamente 10% no preço da gasolina, depois de ela já ter subido muito no ano passado, ser a grande vilã da inflação de 2021. O governo tenta encontrar uma forma de frear o aumento nos combustíveis, maior vilão da inflação no ano passado. Enquanto uma ala defende mexer na política de preços da Petrobras, outra quer recriar programas de subsídios. O reajuste pode causar uma nova paralisação dos caminhoneiros. Lideranças da categoria descartam uma greve por enquanto, mas o alto preço do frete vai deixar a condição de trabalho insustentável. Eu digo para você que está impossível até dar partida no caminhão. Um caminhoneiro que tenha uma carreta, que ele rode 15 mil quilômetros por mês, ele vai passar a gastar R$ 48.750 só de óleo diesel por mês. Os combustíveis mais caros devem ter impacto direto na inflação já no próximo mês. Pelos cálculos do economista do Ibre, se nenhum outro produto tiver alta, os preços ao consumidor já subiriam no mínimo 0,75 ponto percentual até abril. Alimentos e combustíveis, como tem um peso muito grande no custo de vida, eles de fato mudam a expectativa de inflação para esse ano, infelizmente para pior. Vamos ver esses documentos no modo 12 mil quilômetros. Agora, vamos ver... Obrigado.